O país do futuro viveu no colapso A fome aumentando bem na sua frente O mesmo filme sempre no mesmo relapso A bala confundiu e levou o inocente Marielle Franco, sem justiça se foi Hospital lotado, vários gritos na noite No crime precoce, um garoto de doze Hoje seu herói te dá um vinte e dois Dá até pra prever seu final Cachorro, cadê? Esse drama é sempre igual Soldado do tráfico sem medo de morrer Subpatente é só vender, só vender Império a favela é mais um Adriano O mesmo talento, mas não teve a mesma história O moleque preto de fuzil tá na defesa Sem papai pra botar comida na mesa As ruas tão ensanguentadas Cidades ficando alagadas Pessoas sendo assassinadas É só um ar que vem queimada O país do futuro viveu no colapso A fome aumentando bem na sua frente O mesmo filme sempre no mesmo relapso A polícia confundiu e matou o inocente Marielle Franco, sem justiça se foi Hospital lotado, vários gritos na noite No crime precoce, um garoto de doze Hoje seu herói te dá um vinte e dois As ruas tão ensanguentadas Cidades ficando alagadas Pessoas sendo assassinadas Só um ar que vem queimada Na época da chamada ditadura Nós podíamos pegar nossos carrões Os Mavericks e os Opalas Todos envenenados e turbinados E sair por aí pelas estradas do Brasil A 100, 120, 130 por hora Sem correr o risco de sermos multados Por essa sacanagem que fizeram agora De colocar radares escondidos maliciosamente Só para pegar a gente de surpresa Mas naquela época também Nós não podíamos falar mal do presidente Nós podíamos comprar armas, munições à vontade Porque o governo sabia Quem era cidadão de bem E quem era bandido E quem era terrorista Mas nós não podíamos falar mal do presidente Naquela época Nós podíamos paquerar funcionária Dizer umas gracinhas para a menina do caixa Podia até cantar recepcionista Sem por isso ser processado por assédio sexual O país do futuro vivendo em colapso A fome aumentando bem na sua frente O mesmo filme sempre no mesmo relapse Polícia confundiu e matou o inocente